E dentro de uma hora a gente vai ter o discurso do Jerome Powell, está todo mundo ansioso para ver o que ele vai falar, eu vou comentar para vocês aqui na análise de hoje quais são as minhas perspectivas que eu estou fazendo aqui agora nesse momento. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, está acompanhando há mais tempo, já vai aqui embaixo, aperta esse botãozinho do like, que é extremamente importante, comente abaixo o que você está fazendo aqui agora com o Bitcoin, você está agora em um short, long, com a sua visão, eu quero realmente entender o que vocês estão imaginando, vou comentar para vocês aqui o que eu estou de olho nesse momento. Então vamos lá pessoal, vamos comentar aqui, primeiro ponto importante, o Bitcoin está praticamente no primeiro, segundo, terceiro, quarto mês que o Bitcoin não fez uma correção no mensal, então obviamente 4 meses aqui nesse ralizinho aqui, uma correção no mensal na minha opinião não seria nada estranho, esse é o primeiro ponto que você tem que avaliar, aqui também se você puxar o gráfico do semanal também a gente pode ver que está, uma formaçãozinha aqui parecendo, uma formaçãozinha de topo nessa região, e teremos bons suportes nessas regiões, obviamente que nós teremos 25 mil dólares, até essa zona aqui dos 23 mil, 23 mil e 600 mais ou menos, então são as zonas que eu estou interessado em me expor mais em Bitcoin, acredito que a minha visão para o Falo de Jampal hoje vai ser, obviamente, a minha expectativa é a ver eles aumentando lá em 0.25 basis point, 25 basis point a taxa de juros, e acredito que eles vão manter esse aumento aí por mais nas próximas reuniões, é a minha perspectiva é as coisas não mudarem aí, eu acho que as taxas de juros serão cortadas, na minha opinião, quando as coisas começarem a ficarem muito feias lá no mercado, quando tiver quebradeira, tá bom? Antes disso não imagino nenhum corte de taxa de juros, isso pode levar um pouquinho ao Bitcoin a corrigir, mas eu não vejo o Bitcoin de fato aí fazendo aqui agora uma super queda, a não ser que a gente tenha de fato um problema grave no mercado aí, que leve a de fato esse corte de juros, tá bom? Então, na minha opinião, uma correção para o Bitcoin agora seria saudável, tá? E eu vou estar interessado em expor, se o Bitcoin buscar essas zonas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, daqui a pouquinho na análise, para a gente buscar testar regiões aqui dos 33 a 34 mil dólares, tá? Acho que seria natural a gente fazer a correção para buscar essas regiões, eu acho que sem corrigir aqui, é para mim bastante estranho realmente o Bitcoin buscando essas regiões mais acima que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Mas basicamente isso, pessoal, a minha visão é essa, a gente vai ter só de fato problemas no mercado aqui quando esse corte de juros vier de forma forçada, tá? Antes disso acontecer, não vejo aí grandes problemas aí para o Bitcoin aí também, para SP500, tá bom? Mas ontem foi um dia totalmente maluco, né? Para mim, pelo menos, né, pessoal? Quem acompanhou o LiveTrade viu o Bitcoin simplesmente subindo, SP caindo, com ouro subindo, foi realmente um dia muito louco ali, difícil operar ontem, realmente eu decidi ficar fora. Hoje aqui estou bem cauteloso com os trades, me botando ordens aqui mais afastadas, enfim, para poder tentar aqui surfar um pouquinho desses movimentos, possíveis movimentos do Bitcoin, mas sem querer fazer muitos ganhos maravilhosos aqui, tá bom? Conforme eu comentei para vocês também, eu fiz boas vendas aqui no spot nessa região, próximo dos 29 mil e 400 dólares, tá? E também na região próxima de 31, então eu realizei aí venda do spot, tá bom? Então, assim, praticamente a minha banca aqui, o Bitcoin está praticamente 90% aí vendida, tem 10% de exposição ao Bitcoin ou menos aqui da minha banca de trade, tá? Então, a minha visão é para expor mais a minha banca nessas regiões aqui, tá, pessoal? Regiões abaixo que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos baixar o tempo gráfico aqui para o diário primeiro. Outra coisa importante aqui, tem essa informação que é importante vocês prestar atenção, né? Essa informação aqui em cima, a gente poderia formar também um padrãozinho de ombro, cabeça e ombro, eu vou comentar para vocês aqui em tempos grafos menores aqui sobre isso, tá? É um padrãozinho que tem que tomar cuidado. E também aqui a gente tem outra região que é importante, tá? Se o Bitcoin começar a perder essas regiões aqui, ó, começar nessa correção, começar a perder essa região de 68 aqui, né? Essa região dos 23 mil dólares, pessoal, a coisa pode ficar bem complicada, tá? A gente pode formar um outro padrão aqui, um outro ombro, cabeça e ombro nessas regiões aqui, tá bom? Então, isso é importante ficar atento, né? Isso levaria, daria problemas, poderia trazer problemas aí para o mercado, tá bom? Mas eu não estou acreditando por enquanto nisso, só quero alertar vocês dessa possibilidade, tá bom? Então, vamos baixar o tempo gráfico um pouquinho mais aqui, mostrar para vocês algo interessante. A gente está aqui dentro desse triângulo aqui que o Bitcoin está formando, tá? Dentro de um possível cone também. Para mim, as regiões mais importantes agora no curto prazo são essas aqui. A região dos 27 mil dólares, obviamente aqui a região... Esse último fundo aqui, né? Se o Bitcoin começar a perder, realmente a coisa pode ficar complicada. É a gente testar aqui essa linha, essa amarela aqui, no caso, estou de olho. E junto com a média de 200 semanas, tá? São regiões importantes que a gente vai ter suporte aí. E a gente pode avaliar, assim, de se expor aí. No caso, eu vou estar interessado em começar a fazer compras do Bitcoin aqui, me expor um pouco mais da minha banca no spot nessas regiões, tá? Mas eu vou estar interessado em entrar mais pesado em regiões mais abaixo, que eu vou mostrar para vocês também daqui a pouquinho. E aqui para cima, pessoal, sem romper também aqui, eu não vejo o Bitcoin indo muito longe dessas regiões aqui, tá? Dos 32, 32 mil dólares, tá? Mas eu não estou vendo muita liquidez aqui nessas regiões aqui. Por enquanto, faria mais sentido para mim uma correção. Então, eu não estou muito interessado em longues para o Bitcoin nessa região aqui, não, tá bom? Inclusive, o Bitcoin aqui, se vocês olharem aqui nessas regiões, ele teve uma rejeição aqui da de 0,618. Rejeitou 0,618 nessa zona que não conseguiu fechar acima aqui. Fechou até, mas não teve, acabou não conseguindo fazer fechamentos importantes aqui, né? Se a gente olhar até os gráficos maiores. Então, rejeitou essa região de 0,618 aqui também, se a gente puxar também dessa zona aqui agora, desse topo aqui, fundo, a gente está aqui agora tentando fazer também, testar. Eu achei que ontem o Bitcoin até ia buscar essa região dos 29 mil dólares e acabou não indo, tá? Então, para mim, essa zona aqui é importantíssima, a região dos 29 mil e 100 dólares. Eu acho que vai ser importante acompanhar aqui agora. Se o Bitcoin não tiver força para conseguir romper isso aqui, romper essas regiões dos 30 mil dólares, a coisa pode ficar bem feia aí e a gente buscar testar essa região dos 27 e abaixo, tá? Então, eu acho que, na minha opinião aqui, obviamente, o mais provável, eu estou acreditando que o Bitcoin vai sim fazer uma correção, tá? Olhando os tempos gráficos maiores, eu acho que é o mais provável aqui, na minha opinião, tá bom? E também esse cone aqui, na minha opinião, ele é um padrão, é um padrão de... Aqui no topo, assim, eu não gosto muito, né? E também não formou tão bonito aqui agora. Na verdade, teria que testar mais uma vez aqui, mas acabou não indo. Poderia fazer isso aqui, né? Mas eu estou achando um pouco provável, tá bom? Acho que o mais provável é a gente ter essa correção aí. Mas vamos ver como vai ser a fala hoje. Eu não vou estar muito interessado em fazer operações curtas aqui. Vou mostrar para vocês aqui agora onde eu vou estar me expondo, então, para regiões de short e também... Mais regiões de short que eu estou interessado aqui agora. Está longos e que realmente não estou muito buscando para o Bitcoin nessa região, tá? Então, pessoal, vou passar para vocês aqui expulsos de criação rapidamente. Só uma vez importante aqui também, a PrimeSVT, que também está apoiando o meu canal, está tendo uma competição de trade aqui agora, que você pode operar sem arriscar dinheiro real, tá? São fundos virtuais. Então, a corretora vai dar para vocês fundos virtuais. Não sei de fato como vai funcionar isso aqui, mas se você for na corretora da PrimeSVT, você entrar aqui nessa opção que conta isso aqui, você vai poder ver essas, digamos assim, competições aqui rodando, tá? Então, aqui são fundos virtuais aqui que são fornecidos para todos os participantes. Basta você clicar aqui em Join, juntar aqui e participar, que você vai poder, então, participar dessa competição. Eu vou participar para a primeira vez aqui nessa competição. Vou ver como vai ser. Mas, como não tem risco aqui, acho que vale a pena vocês também participarem e reconhecerem como a corretora funciona, tá? Estou curioso para ver como vai ser isso aqui. E você pode concorrer, então, a ir até 10 mil dólares aqui de prêmios, sem arriscar dinheiro. Então, acho que é interessante. Vale a pena você dar uma olhada aqui com carinho nisso aí, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vou passar aqui, então, agora os pools de criação da BitMEX e também das corretoras aqui de mais. Olha só, a Bitcoin acabou não pegando aqui esses pools acima, né? Então, ontem eu acabei estopando uma operação aqui de short que tinha nessa região, porque fiquei com medo do Bitcoin buscar essas zonas mais acima, né? Então, acabei estopando ontem no live trade dessa região, né? Tinha o suporte, a resistência aqui do open interest que não foi respeitada. E temos aqui essas regiões acima, no curto prazo, até a região aqui dos 29, quase 30 mil dólares temos aqui liquidez, tá? A zona que mais estou interessado aqui é essa região dos 29.200, 29.100 dólares, acho que é importante. O Bitcoin poder testar é bem próximo da região de 618, tá bom? Então, vou estar interessado em escalar aqui shorts, aos pouquinhos, nessas regiões aqui, tá? Para o Bitcoin. Olhando aqui também a Vesco, que é interessante também, mostra que tem liquidez na região dos 29.100 dólares. Então, é uma zona que a gente pode sim avaliar aqui de buscar shorts. A long seria a região dos 27.400, mas não estou muito interessado aí em fazer long nessa região aqui não, tá, pessoal? Estou mais buscando aqui realmente agora a operação de short, apostando numa possível correção aí no semanal e também aí no mensal, tá bom? Olhando também aqui, só mostrar pra vocês aqui que vem o trading light, o trading light é interessante ver também. A gente tem aqui nessas regiões mais acima, ou esse outro ponto também que eu fechei, esse short lá, a gente tem desequilíbrio de oferta e demanda nessas zonas aqui, tá? Dos 29.100 para cima até a região aqui dos 30.100 dólares. Então, se você estiver interessado em short, tem que botar, obviamente, um stop acima, pelo menos, dessa região aqui dos 30.300 dólares, eu acho que 30.200 dólares mais ou menos. A gente tem essas divergências aqui, oferta e demanda numa hora, do 4 horas aqui, que é o mais forte, a gente tem nessas zonas aqui dos 30.000, 29.100 dólares até a região dos 29.300 dólares aqui. Então, geralmente, o Bitcoin vai testar essas zonas aqui, pra mostrar pra vocês aqui várias vezes, né? Inclusive, eu estava interessado aqui em escalar um short nessa região aqui que ele foi testar, mas ele rompeu aqui a resistência do Pinterest na live de ontem e eu acabei forçando aí, saindo dessa operação desse short, tá bom? Então, é isso, pessoal. São as zonas mais importantes aqui agora no curto prazo, na minha opinião. Então, tá olhando também aqui a High Block, vamos passar aqui no 12 horas, a gente tem liquidez nessa zona aqui dos 28.800 dólares, pelo menos aqui no curto prazo que eu estou vendo aqui agora nesse momento. E olhando aqui, então, os 7 dias, a gente tem bastante liquidez aqui formada, tem liquidez formada aqui nos 30.300, então o stop tem que estar acima dessa região aqui, na minha opinião, tá quem está interessado em shorts. E formando liquidez aqui nessa região dos 27.500, pra baixo até a região dos 26.500 dólares, tá? E aqui, olhando 13 meses, pessoal, que é interessante, a gente pode ver, tem liquidez nessa região aqui dos 25.400, até a região aqui dos 22.400 dólares, tá? É uma região extremamente importante aqui também. Então, realmente, aqui essa zona pode ser um ponto interessante de se expor aqui, Bitcoin, nessas zonas que tem muita liquidez, tá? São zonas que eu vou estar interessado em comprar, botar ordem de compra no Bitcoin, apesar aí da Bitcoin perder os 23 mil dólares, que é perigoso, acho que aqui pode sim o Bitcoin buscar essas zonas aqui agora, essas zonas aí também, olhando aqui uma correção mais no mensal, no caso aqui, né? Olhando essa última pernada que Bitcoin fez, obviamente aqui, 6.800 é importante, né? Se a gente puxar aqui, a meia-noite, desse topo fundo aqui, essa região seria a região dos 23.400 dólares, né? Obviamente, aqui seria uma zona interessantíssima pra gente se expor, na minha opinião. Eu vou estar interessado em me expor aqui, talvez com stop abaixo dessa região aqui, desses pontos de liquidez aqui, conforme eu comentei pra vocês, tá? Essa região aqui dos 22.400, se começar a perder, realmente a coisa fica extremamente complicada, tá bom? Pessoal, acho que mais é isso que eu tenho pra vocês, tá? Aqui na análise de hoje, então vamos ver como vai ser essa fala do John Powell. Estou realmente ansioso aqui pra ver o que vai ser dito. Mais tarde, eu vou voltar a fazer aqui um update pra vocês, em relação ao que eu estou vendo, tá? Realmente o mercado está bem confuso aqui, olhando também em DXY, não sabemos pra onde o DXY vai ir. Está aqui, sobe e desce, uma lateralização nessa região do suporte. Estou ansioso pra ver qual vai ser a decisão aqui do DXY. Se perder, começar a perder esses fundos aqui, pessoal, realmente o mercado pode ficar bastante bullish aí, e a gente pode ter Pump 10.500 também do Bitcoin, tá bom? Por enquanto, eu continuo acreditando que isso aqui vai ser um suporte pro DXY, tá? E acho que o John Powell vai aí ser agressivo aí, digamos, falando que vão manter essa aumenta-se de juros aí pra poder combater a inflação, enfim, até que as coisas realmente comecem a quebrar, tá? Então, no mais, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça aí de apertar esse botãozinho do like aqui embaixo do vídeo, é extremamente importante. e a gente se vê, então, mais tarde pra updates aí. Amanhã eu vou voltar com os vídeos normalmente aí no canal. Acho que amanhã vai ter live trade também, dependendo as 10 horas. Aviso vocês aqui no final do dia, mas acho que sim, tá bom? Então é isso, um abraço e a gente se vê. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti